O PM suspeito de matar a soldado do batalhão ambiental Deusiane Pinheiro foi ouvido hoje na primeira audiência do processo que trata a ameaça a família da vítima. O cabo Elson Santos de Brito chegou no fórum fardado e armado. Ele não quis comentar sobre o caso. O processo está relacionado às constantes ameaças à família da soldado Deusiane Pinheiro, morta em abril. Na audiência, nada foi resolvido. Eu acho que a polícia militar está esperando que ele mate alguém da minha família para tomar uma atitude. Eu vivo mendigando justiça. Deusiane foi encontrada morta dentro de um barco do pelotão fluvial. O laudo do Instituto de Criminalística afastou a possibilidade de suicídio devido à forma em que o corpo da soldado estava e a posição da arma encontrada. A reconstituição do crime foi em junho. Dois meses depois, segundo a advogada da família da vítima, o laudo ainda não foi emitido. O caso, que está sob responsabilidade da Auditoria Militar Estadual da PM, continua parado. O inquérito foi apresentado na Auditoria Militar. A promotora exigiu laudos que já constam nos autos, como o laudo das armas periciadas já consta nos autos. Então, a única coisa que está faltando é o laudo da reconstituição. Para a família, não há dúvidas de que Elson é o responsável pelo crime. Ele tinha um relacionamento conturbado com Deusiane. Nem por laudo não existe dúvida. O laudo comprova que a arma que matou a Deusiane foi a arma do Elson Santos de Brito. Foi ele que matou a minha filha. E eu não sei por que ele não está preso. Eu não sei quem protege ele. E a mãe do bebê, que teria sido jogado no Rio Negro pelo próprio pai, prestou depoimento hoje na Delegacia de Homicídios. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. A mãe do bebê, Cléudios Moraes, chegou aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros por volta de 11 horas da manhã e passou o dia sendo ouvida pela polícia. Nesse momento, o que a equipe de investigação quer é checar todas as informações da noite do crime porque os documentos de Cléudios estavam secos. Ela não chegou seca na Delegacia. Tanto que o vigia do porto vai poder confirmar essa informação do porto onde ela chegou. Com relação aos documentos secos, etc, porque tudo estava dentro de uma bolsa, dentro do barquinho onde eles estavam. Estava tudo lá, então não tinha. Isso não caiu no Rio. Ela que foi jogada no Rio por ele, mas somente ela. Não tinha celular com ela, não tinha documento, não tinha nada. Estava tudo dentro da bolsa, tanto da criança como na própria bolsa dela. Segundo a polícia, o suspeito de ter cometido o crime, o canoeiro Josias Alves, já foi localizado, mas ainda está foragido. Contra ele, já tem um mandado de prisão temporária. A gente precisa que o rapaz se apresente, né? Por quê? Porque ele vai ter condição de nos trazer maiores subsídios, porque existem alguns desencontros no depoimento dela. Ainda de acordo com a polícia, eles precisam saber se além do homicídio do bebê, houve tentativa de homicídio da mãe da criança. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a história de Manaus vai ser contada em miniaturas, em uma exposição. Ela é preparada por arquitetos que planejam cada detalhe. As riquezas históricas de Manaus, representadas em cortes milimetricamente planejados. A bela época manauense ganhou as versões em miniatura. São monumentos e prédios que compõem grande parte do centro da capital. Mas há também as construções modernas, como a Arena da Amazônia. O material usado para fazer essa obra de arte é madeira MDF, material acrílico e muita imaginação. Tudo é feito aqui, nesse estúdio na zona centro-sul de Manaus. A arquiteta conta que não é fácil projetar essas esculturas. Nós começamos com o Teatro Amazonas, hoje nós já temos o Teatro Chaminé, a Ponte Rio Negro, a Arena, a Alfândega. Mas que o objetivo é chamar a atenção das pessoas para o conteúdo histórico desses monumentos. Então, essa parte da exposição é um próximo objetivo nosso e aí a gente estender para as Olimpíadas também, né? Porque a gente vai ter um produto bom para estar apresentando para os turistas que vão conhecer a cidade. Quem depende do transporte coletivo já deve ter passado por uma situação como essa. Esperar horas por um ônibus e chegar atrasado. Pois é, Manaus é uma das poucas capitais brasileiras onde o passageiro não consegue saber exatamente o horário que o ônibus passa. O relógio é um aliado e tanto, mas perder a hora tem sido comum. Quando pensar que não, já em cima da hora o ônibus já tem passado. O passageiro faz o que pode para tentar descobrir o horário certo do ônibus. E muitas vezes depende da boa vontade de quem conhece determinada linha. Se o seu Lourenço fosse cobrar pelas informações que repassa, no fim do dia o lucro na banca de bombom seria certo. O que não falta é a gente perguntando se o ônibus já passou, né, seu Lourenço? Isso aí é constante. De segundo por segundo estão chegando aqui perguntando. Como não há informação nas paradas, descobrir que horas o ônibus vai passar é quase que um jogo de adivinhação. Esse problema foi resolvido em outras capitais do país com um aplicativo de celular, que informa o horário e qual ônibus vai passar. Mas para funcionar em Manaus depende de um sistema que ainda está em teste. Nesse centro de operações são controlados todos os ônibus em circulação, 1.400 no total. Cada traçado corresponde a uma linha de ônibus. O de cor preta representa o trecho de ida e o azul a volta. O sistema alerta para os problemas. A Aline percebeu que um ônibus estava parado e logo tentou resolver. Na tela, os ônibus de cor verde estão dentro do horário previsto, os amarelos atrasados e os vermelhos adiantados. Foi assim que o Sinetran conseguiu perceber que o problema não era só atraso, tinha muito motorista correndo. Por isso eles começaram a ser treinados. Nós estamos instalando agora os consoles, que é uma tela que vai ficar na frente do motorista, que vai passar informação da central de operação para o motorista e do motorista para a central. Qualquer problema que tiver no carro, ele vai nos comunicar. O monitoramento é feito por meio dos aparelhos de GPS instalados nos veículos. A maioria já tem essa tela aí, que indica o itinerário e os horários que devem ser seguidos. Acompanhamos uma das quatro viagens que o Kleber faz por dia. Para ir e voltar do bairro da Paz ao centro, são quase duas horas no trânsito, em horário de pico. É, um dia está bom, outro dia está ruim. Por incrível que pareça, hoje foi uma viagem tranquila, né? Mas no horário de seis horas fica bastante complicado. Ele chegou ao ponto final no horário certo hoje. Mas o sistema dizia outra coisa. O horário de chegada seria 10h18, são 10h22. O sistema ainda disse que está adiantado, já é 10h23. Os motoristas e as empresas culpam os congestionamentos pelos atrasos. E a SMTU reconhece que precisa melhorar. A solução está em investir em infraestrutura, implantar mais faixas azuis, criar corredores para ônibus para que a gente consiga fazer com que eles transitem em uma frequência programada e que atenda bem a população. No horário de meio-dia, essa é uma das paradas mais movimentadas dessa região da cidade. A maioria das pessoas que esperam ônibus aqui é estudante, como ela. Você lembra mais ou menos o horário que você pegou o ônibus ontem? Ontem foi por volta de meio-dia e dez. Hoje não tenho noção de que hora, mais ou menos, ele pode passar. Nunca é o mesmo horário? Nunca. A previsão é que o passageiro passe a consultar os horários dos ônibus daqui a um ano no celular. Até lá, é preciso contar com a sorte para não perder a hora. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Até lá. E aí E aí